Eu tinha esquecido a cozinha Cozinha americana Cozinha americana Armários Pia Um lugar de 6 bocas pra ter Boca demais Um switch Um switch pra ter Cada cozinha Esse é o famoso Didi Esse é o famoso Didi Nova York Todo Nova York Aí! Show! Aí daqui de cima É Aqui tem a visão pra toda a minha Se for trocar as bananeiras lá E eu ver o copete Tô com fome agora